Olá, seja bem-vindo ao Andi TV, Associação das Mulheres de São Tomé e Príncipe em Portugal, no âmbito da comemoração do 6º e do 41º aniversário da Menor e do Dia da Mulher São Tomense, respectivamente, realizará nos dias 24 e 25 de setembro um evento com o tema Mulher e o Empreendedorismo. O evento terá lugar na sede da COSP, Porta do Benfica, Castelo B, das 15 às 22 horas do dia 24 de setembro e das 13 às 22 horas do dia 25 de setembro. No dia 24 será realizada a palestra Arial, Espaço Infantil, Animação Cultural com Música, Danças Tradicionais, Dança do Ventre e Kizumba. E para o dia 25 haverá Workshop, Almoço Convívio, Arial, Animação Infantil, Moda e Baile Banda Leguila ao Vivo.